Esfirra de frango com queijo. Super rápida e prática. Confira. Em uma vasilha nós vamos estar colocando aqui três ovos, da forma como estamos fazendo, tá pessoal? Vamos colocar também três colheres de açúcar e duas colheres de manteiga ou margarina, ok? Da forma como estamos fazendo. Vamos estar adicionando aqui uma xícara de leite morno. Só lembrando que o leite tem que estar morno, tá? Para ativar então o fermento que nós vamos estar colocando logo após. Vamos mexer bem aqui e vamos colocar um sachê de fermento biológico seco, tá? Juntamente para fazer aqui a base da massa das nossas esfirras. E está pronta a base. Agora a gente vai estar colocando aqui farinha de trigo, tá pessoal? Vamos colocar 600 gramas de farinha de trigo, mas nós vamos colocando aos poucos, tá bom? Até dar o ponto então da nossa massa. E já vão dizendo, anda nos assistindo, para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná. Olha só, depois que você colocou aqui mais um pouquinho de farinha de trigo, a gente vai estar colocando agora uma colher de café de sal, juntamente com a nossa massa, ok? Desse jeito assim. Vamos colocar o restante da farinha de trigo. E agora, pessoal, é mão na massa mesmo. Vamos mexendo aqui até dar o ponto. Então vamos amassando até dar o ponto então da nossa massa. E o ponto da nossa massa é esse. Quando não cola mais nas mãos, não gruda mais na vasilha e a massa fica bem lisinha. Olha só que linda massa que fica. É muito fácil para fazer, né pessoal? Nós vamos deixar descansando aqui por 30 minutos, ok? Vamos tampar certinho e deixar descansar a nossa massa então. Enquanto descansa, nós vamos, numa panela, colocar um pouco de azeite ou óleo para fazer então o recheio das nossas esfirras. Estamos colocando aqui meia cebola picada. E vamos fritar aqui, né, até ficar douradinha. Quando tiver assim, ó, a gente vai adicionar três dentes de alho também triturados, juntamente com a cebola. Para fazer então aqui, é o tempero do recheio da nossa massa, da nossa esfirra, quer dizer. Vamos colocar aqui 400 gramas de peito de frango desfiado, tá? E estou colocando aqui uma colherzinha de café de sal e vamos mexer muito bem. Olha só como é simples para fazer. Estou colocando páprica picante, páprica é a gosto. Orégano também que estou colocando é a gosto. Meio pimentão picado, tá bom pessoal? Meio tomate também picado. E nós vamos mexer agora muito bem todos os nossos ingredientes dentro da panela. Vamos refogar isso muito bem. Estou colocando aqui cheiro verde, também é a gosto. É o momento de você colocar os temperos da sua preferência, então, para fazer o recheio do jeito que você gosta. Vamos tampar aqui, depois de colocar esse molho de tomate, nós vamos mexer um pouquinho e vamos tampar para deixar então, dar uma refogada então aqui e preparar então o nosso recheio, né? Olha só, também é muito simples para fazer. E quando ele começar a secar assim, ó, já não está mais soltando do fundo da panela, está no capricho. Agora vamos reservar. Vamos pegar agora, para voltar para a nossa massa e olha como que cresceu, pessoal. Está lindo de se ver. Olha que massa bonita que ficou. Dobrou de tamanho, né? Dobrou o volume. E olha só que bacana. Quer dizer que está dando tudo certo então. Nós vamos dar uma amassada aqui para sair um pouco do ar da nossa massa, numa superfície lisa. Nós vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo, né? Para não grudar e vamos amassar mais um pouquinho para sair então aqui todo o ar da nossa massa. E olha só como ela vai ficar. Desse jeito. Nós vamos pegar com porções pequenas da massa e vamos abrir com rolo, da forma como estamos fazendo. Desse jeito assim. Bem, agora nós vamos estar usando aqui uma tigelinha, mas você pode usar qualquer vasilha circular para cortar em forma circular e dar o formato então da nossa esfirra. E olha só como que ficou. Estou usando um pedacinho de queijo mussarela, tá? Para dar uma valorizada na nossa esfirra. E aqui nós vamos colocando o recheio que fizemos. Olha só como é simples para fazer. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso aí na sua casa. Agora você levanta as duas pontinhas, você aperta assim, ó. Ele já gruda, né? Você aperta bem. Daí você levanta as outras duas pontas. E vai apertando com os dedos dessa forma para fechar então a nossa esfirra. E vai ficar desse jeito as nossas esfirras. Olha só. Como é muito fácil para fazer. Para servir em festinha, entrada de festa. Para você vender, se você quiser também, dá super certo. E você pode ganhar uma renda extra fazendo esse salgado para vender. Olha só. Feito isso, nós vamos colocar em uma forma untada e enfarinhada com espaço entre elas. Com toda a massa. Vamos pincelar aqui uma gema de ovo. E vamos colocar por cima orégano, tá? Mas aqui é a gosto. Se você preferir não pôr, fique à vontade. E aqui nós vamos reforçar por 40 minutos em um forno 180 graus. E olha só que lindas que ficaram. Sensacional. Sensacional. Maravilhosas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.